O que é o Jardim? Vamos começar a Jardim! O que é o Jardim? A nossa vontade é reversiva! Já começou oito! Seis! Seis! Cinco! Mais oito! Dois! Feliz Ano! O Jardim? O Jardim? A Sintra Vanha O Jardim? A Sintra Vanha Eu quero ouvir Para tirar ele assim, arrui Tiro do pé no chão Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Primeiro momento da música louca É parado Vamos, vem aqui, vem Aplausos, queridas Aplausos E para quem me reconheceu Maralha Primeiro momento parado É como todo mundo Aplausos 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 Frio, queira, o que? Então, a gente vai lá dentro A nova polícia É o clube É o clube É o clube Um abraço Eu quero dizer que é o nome e nome do proprietário aqui da boate E o nome é o nome da boate, gente, eu'di que ia esperar O Alemão tá encostando em você. Não entendi não. O Alemão tá encostando em você. Aqui o Alemão encosta na beira da minha buceira. Entendeu? Eu quero começar esse ano dando a beira da minha buceira. Segura! Trama cedo, aplausos! Fica lindo! Olha, eu quero agradecer. Em nome do Vitor. Em nome da sua família maravilhosa que é a família Blue Space. A presença de vocês aqui. Como estão, amor, energia boa. Quero pedir um aplauso pra minha menina, Cris, diretamente. Uma nação com o Filipe Ribeiro. Aplausos! Obrigada! Na hora que eu te pegar. Vitor! Oi, alguém de Brasília? Quem? Travesti, né? Quem é? Meu amor, vão canhá, vão canhá. Ah, mentira. Tudo bem, meu amor? Como que não foi pra Brasília? Eu queria até te... Ó a minha alegria de te ver aqui! Eu aplaudo, gente! Minha amiga de Brasília! Trouxe o tiro! É nóis, me fala! A senhora vai ficar apavorada! Vamos ver que essa caçomra vem aqui pra fazer! Mas nada que se importa, viu menina? A coisa ainda vai ficar pior! Tem nada que eu tirar a roupa! DJ, quem é que tá ali, Vitor? O Carlos Teo e a Chá. Olha, praus pra esse dia, gente! Que você, o ator, o ator, o ator, o ator... O que é o som? Mas agora quem tá no som? Que você vai dizer agora na rua? É, que eu tô sentindo! Eu não tô sentindo nada, cara! Deixa eu pensar no local! Vamos lá, então, nesse momento, que todo mundo tem que tomar uma mão pro alto. Quem ainda vai ter uma... Ai, um beijo! Ai, um beijo! Quer dizer que esse caminhão não é meu! É uma peruca feia com os pês da minha chuchueta! Entendeu? É o único! Vai na pontinha da rua! Diz aqui, Vitor! De forma maravilhosa! Gente, nesse momento, na porta, eu braço baixo! Quem já tá aqui desde cedo, tá bem, fica, faz bem o braço! Agora, quem tá ali, tá aqui, vai pra ONU, fica, ali, tá maravilhosa! Revolta a mão pra cima agora e canta! Tchau, tchau! Aplausos Vamos lá! Vamos lá! Segura. E aí, cadê o carro? Pula o céu! Pula o mar! Pula o mar! Pula o mar! Eu quero voo só. Põe uma outra música pra passar e eu tinha pouco. Põe as pessoas. Eu quero mandar uma mensagem pra vocês. Pra todos os brasileiros. Eu, como eu tenho nascido no Brasil, eu adoro vocês, já nascido no dia do Takeout mesmo. E eu perda... A gente que tem 24 anos... Alguém acha que eu tô no mar, que 24, aplaude agora. E 26. Vamos lá? Ô, tá bom nessa mensagem? Sabe, Jerry? Ah, DJ, você não me deixa sair daqui, viu? Sou uma pessoa levada, quer dizer, é boate. Hoje, devido com essa peça maravilhosa, vamos até meio-dia em 15. Primeiro filme da Fé da Manhã, entre a Mãe do Fê e a Marinha. Quanto é um prontinho, gente? A Mãe da Marinha Marinhão. Eu vou te duas Marmitex, quero sair daqui assim. Entendeu? Boa noite... Para quem é de boa noite... Opa, pois, filha de boa noite! A Bênção, bem o papai é a mão... A A Mãe da Marinha... Cob� produção, oxiuto... Todo dia que a quem é de novo virá A mão com sua cabeça, meu papai, a cabeça A maturinha não é só um pouco. E você? Pra dar aonde? É isso, né? Saludadores. Palma da mão. Pode ver. Pra esquerda. Pra esquerda. Pra esquerda. Pra esquerda. Na filha. Olhando na filha. Pode ver. Quem sabe da mão e costa. Pra dar aonde? Pra dar aonde? Pra dar aonde? Com a tua mão e com a luz. Tem o tempo de parar. Caldo. 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 Meio pouquinho. O que que foi? Seu óculos não tá bom? Não, não. Gente, eu tô há muito tempo porque ela foi encalada querendo falar com ela dessa grosseira que eu fiz aqui. E acha que alguém fala, puxa, eu tenho pra acabar! Aplaudi! Olha o Victor. Ai, mas eu entrei pra começar o olho sem pecado. Ah, é um aplauso, eu acho maravilhosa que é a porra. Eu acho que é que a gente pode continuar aqui com muita energia. Olha a minha alegria de estar aqui. Eu tô feliz que não tá me chorando. Porra, eu só ia me chorando aqui. As bichas querem me queimar. Tudo desempregada querendo que eu fique também. Ô, cara, você me entendeu? Vamos conversar. A chuva é diferente, agora a gente tá se formando com você. Parou, o que que você tem, Carlos? O que que você tem? Vai conversar que a gente passou ela lá no tempo de salão, não? Se a filha da garota, tá? Você acha que é a... Você pediu o que que é essa coisa? Eu tiro o CD. Ah, ele tá criança, né? Não, pra mentir. Olha. falar o CD. Vamos, ah, tá? Vamos, ah, tá? Essa música é pra nossas analisagens, ok? Pois é, só tem cantos que não faltar. Vamos lá. Dá uma música boa de música, mas vai se tornar como rares. Rétias da sua vida. Vocês são fascistas. O inimigo e os mal. Vai tomar no... Consciam! 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 Consciam!